Os Estados Unidos responderão afirmativamente a seus aliados da Europa Oriental se estes solicitarem uma maior presença militar em caso de um ataque russo à Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira por um alto funcionário da Casa Branca. Mas a fonte deixou claro que, neste momento, o governo em Washington descartava uma resposta militar direta em caso de ataque contra a Ucrânia. De acordo com o funcionário, o governo americano pretende se concentrar em uma combinação de apoio ao exército ucraniano, fortes sanções econômicas e aumento substancial de apoio e das capacidades com os aliados da OTAN em caso de conflito na Ucrânia. Nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden e o russo Vladimir Putin vão se encontrar virtualmente. Os dois presidentes terão que lidar com um assunto urgente, um grande aumento da força militar russa na fronteira com a Ucrânia. A escala do reforço militar russo perto da Ucrânia disparou alarmes em Washington e em toda a Europa. De acordo com a inteligência americana, o governo russo pode estar planejando uma ofensiva no início de 2022 com cerca de 175 mil soldados.